oito sinais que indicam envelhecimento do seu pênis e, às vezes, envelhecimento precoce. Então, tem uma bastante importante. Meu nome é Marco Túlio Cavalcante, sou médico urologista e andrologista. Então, trabalho e me especializo especificamente em cirurgias genitais, correção de curvatura, doença de peroni, implante de prótese peniana. E vou entregar para vocês aqui oito sinais de envelhecimento peniano. Fique até o final do vídeo. Se inscreve no canal, toca no sininho, deixe seu comentário, deixe o like para saber cada vez mais informação de qualidade, tá bom? Primeiro sinal, excesso de pele. Então, se você acha que a sua pele está enrugada, frouxa, isso pode ser um sinal de envelhecimento peniano. A gente perde colágeno, perde elastina, perde a sustentação da pele e pode realmente ficar com aquela pele mais frouxa, dando um aspecto estético mais envelhecido para o seu pênis. Primeira alteração. Segunda alteração, perda da elasticidade do pênis. O pênis fica menos elástico porque a parede interna do pênis é formada de colágeno e elastina também. Como tem uma degradação dessa elastina, você perde ali aquela elasticidade. Aquele pênis que era menor, mas quando ficava ereto, esticava bastante. Depois, com o tempo, ele continua menor, mas não estica tanto quanto esticava antes. Tá bom? Terceira alteração, que é decorrente dessa segunda. Diminuição do tamanho e do calibre do pênis. Essa diminuição do tamanho e do calibre do pênis, eu tenho um vídeo sobre isso, especificamente sobre isso, confiram depois esses vídeos. Mas, decorrente da perda da elasticidade, você... E a pressão sanguínea também de entrada do sangue é menor, você não chega naquele comprimento máximo que chegava antes e também não distende em calibre o pênis. Então, o pênis objetivamente diminui. Eu já vi pacientes diminuem em 3 centímetros, 4 centímetros. Apenas relacionado à idade. Tá bom? Quarta alteração. Pênis embutido. Então, além dele ficar menor, ele fica mais escondido. A gente acumula gordura localizada ali na pubis. Então, além de acumular gordura ali, às vezes, com o tempo, essa gordura cai em cima do pênis. O saco, o escroto, também ele encobre mais o pênis. Pode encobrir mais o pênis com a idade. Então, essas duas alterações fazem que, visualmente, o pênis já diminuiu. Objetivamente, ele fique menor ainda, visualmente, porque ele ainda embutiu, entrou em uma parte. Tá bom? Quinta alteração que eu listei aqui. E essa alteração pouca gente sabe, tá? Calcificação do pênis. A calcificação do pênis pode ocorrer, aí sim é uma doença, que é decorrente da doença de Peyronie. Que é mais frequente em idosos. Eu tenho pacientes aqui jovens com doença de Peyronie. Mas é mais frequente em idosos. E um terço desses pacientes com a doença de Peyronie pode calcificar, ossificar o pênis. E essa ossificação pode ser muito grande ou pode ser micro calcificações. Por isso que é interessante a consulta, sempre com o especialista, se você sentir alguma nodulação no seu pênis. Alguma irregularidade no seu pênis, tá bom? Do mesmo jeito que a pessoa pode criar bicos de papagaio, que é osteófitos, joanetes e coisas, você pode também ossificar seu pênis. O pênis, ele originalmente não tem nada de cálcio, nada de osso, mas isso pode acontecer decorrente dessa doença, tá bom? E aí vai pra sexta, pra sexta alteração, que é a perda de lubrificação. Então aquela lubrificação na excitação, a lubrificação do pênis na relação sexual fica menor também, tá bom? Então, sétima, manchas. A mancha no pênis pode ocorrer como mancha em qualquer parte da pele. Geralmente as manchas da pele são mais acentuadas, porque você expõe, você se expõe ao sol, de alguma forma, né? Principalmente aqui no Brasil. O pênis geralmente não, a não ser que você seja frequentador de praia de nudismo. Aí sim, a chance de mancha no pênis vai ser maior. Olha, mas de toda forma, com a idade, pode aparecer essas manchas, tanto na pele da haste do pênis, quanto na glande, na cabeça do pênis, tá bom? Então manchas também dão um aspecto estético mais envelhecido pro pênis. E a oitava, a oitava alteração é o ressecamento da pele do pênis. Esse ressecamento, essa perda de turco, essa perda aí de hidratação do pênis, pode aí levar a fissuras, a rachaduras e atrapalhar na sua relação sexual e até às vezes na sensibilidade que a gente vai discutir em outro vídeo, tá bom? Então essas todas são alterações que podem ocorrer no seu pênis. Se tiver ocorrendo, hoje em dia tem recursos pra melhorar isso aí, dar um aspecto mais jovial, um rejuvenescimento peniano. Se você se interessou, entra no nosso site, entra em contato, deixa sua mensagem, seu comentário, se inscreve no canal, porque os próximos vídeos, nessa sequência, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.